A gente sabe que o maior componente, pelo menos por experiência, de uma montada de qualidade, uma cela de qualidade, é o atrito que se dá no anterior do animal. Então, a partir disso, quando a gente conseguir evoluir mais nesse sentido, eu tenho certeza que a gente vai dar um salto lá na frente. E hoje a gente já pode falar alguns indivíduos da raça que certamente são superiores nesse sentido. Que dá para fazer essa correção também. Sem dúvida. Então é muito importante isso que você falou. É muito importante essa fala, porque eu acredito, Zé, que muitos criadores, usuários, não têm essa visão. Não porque não querem, é porque realmente não têm a vivência, não têm a experiência da seleção. O que isso, com isso, o que isso dá? E também essa visão sua, ela vai muito também na parte da competição. A sua experiência com competição, ela te traz essa bagagem para saber, porque o resultado, o seu resultado em provas, em pista, ele te dá a norte. Sem dúvida. Ele te dá a norte. Então, é muito importante isso. Isso vai virar um corte. Mas sabe uma coisa que me preocupa pouco no Campolina? Campolina é você ter certeza que aquele animal é um animal espirituoso ou não. Que é um animal com vontade ou não de andar. Porque nós temos muito pouco artifício na raça Campolina. Se você hoje vê animais sendo campeões ou animais sendo, você monta na fazenda de alguém, você monta no animal, você sente prazer. Aquilo tem muito menos artifício pra você poder selecionar aquele animal específico. Então, isso eu fico tranquilo em relação à naturalidade do nosso cavalo. Acho que à medida do tempo que nós formos crescendo, a naturalidade vai ser cada vez mais exarcebada, porque a gente tem menos artifício na Campolina também. Top. Tchau. 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 Tchau.